Abertura 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 A Abertura Batalha do Infist Só por meio do conflito, senta um pouquinho Um vencedor, um passando, dois a zero Batalha, Zarya Juntos nós somos fortes Batalha do Infist 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 A gente diz que não vai se fazer sozinho Batalha do Infist 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 Faltam 30 segundos Botem eles assim e vencemos Capture o objetivo de ganhar Contação 3 a 1 Batalha, meio Lute Oi Vamos, ternos Caindo uma uralha de tempo Três a dois Batalha, sombra Qualquer coisa pode ser hackeada E qualquer um Posso precisar disso mais tarde Evoelto 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 Posso precisar disso mais tarde Me estranhasse Procurando por mim Para de ir E aí? Me estranhaste? Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos A gente se viu A gente se viu A gente se viu E aí? E aí E aí E aí E aí Batalha Batalha Orizão Luta Ponto do jogo Principal Barreira ativada E aí E aí E aí E aí Jogada da partida Jogada da partida